Salve Cartola Salve a Vila Isabel Aos que acham Aos que acham Que o samba é velho pra passado Trago no peito Este samba simpoupado Salve Cartola Salve Noel Salve Martinho Salve a Vila Isabel Cante este samba Toque o pandeiro Viva a alegria O sambista brasileiro E no boteco Aquela feijoada Acompanhada De uma bela batucada Aos que acham Aos que acham Que o samba é velho pra passado Trago no peito Este samba simpoupado Salve Cartola Salve Noel Salve Martinho Salve a Vila Isabel João da Baiana João da Baiana Bonga e Pixinguinha Vete Carvalho Nossa madrinha A velha guarda Vamos homenagear Sambando Sambando até o dia Aos que acham Aos que acham Que o samba é velho pra passado Trago no peito Este samba simpoupado Salve Cartola Salve Noel Salve Martinho Salve a Vila Isabel Com cavalo Surdo e tamborim Nosso samba Nunca chega ao fim De norte a sul Do meu país Fazendo nosso povo mais feliz Aos que acham Aos que acham Que o samba é velho pra passado Trago no peito Este samba simpoupado Salve Cartola Salve Noel Salve Martinho Salve a Vila Isabel Aos que acham Aos que acham Que o samba é velho pra passado Trago no peito Este samba simpoupado Salve Cartola Salve Martinho Salve a Vila Isabel Aos que acham Aos que acham Que o samba é velho pra passado Trago no peito Este samba simpoupado Salve Cartola Salve Noel Salve Martinho Salve a Vila Isabel Salve Martinho 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 Obrigado.